Macha DJ Chium da Serra Rala gjoca, rala jj na pistola Fala GJ, Fala GJ, Fala GJ da na pistola Ela é seta e rebola Vai deslizando cachota, vai deslizando cachota Aproveita agora, aproveita agora Vai deslizando cachota, vai deslizando cachota Aproveita agora, aproveita agora Vai 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 Lá já solta na vara Latam jy Latam jy Latam jy Latam jy Latam jy Latam jy Holro Chetok Chacuale, chacuale Ela é seta e rebola Chacuale, chacuale Vai deslizando cachota, vai deslizando cachota Aproveita agora, aproveita agora Vai deslizando cachota, vai deslizando cachota Aproveita agora, aproveita agora É o bicho, bicho mané DJ Tchunho da Serra Pira, 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 pira O canal vai! Sou eu, porra! É o trem! Me pica!